Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita deliciosa para o seu almoço, para o seu jantar, até de lanche da tarde ela vai bem, ela é bem versátil. Essa minha receita é sem farinha de trigo, na verdade, sem farinha nenhuma, sem glúten, sem manteiga, sem creme de leite, e fica uma delícia. Inclusive, ela é ótima se você está querendo emagrecer, porque ela tem menos carboidratos e ajuda também a controlar o açúcar do sangue. Você vai amar ficar até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal, então aproveita e se inscreve. Lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar. Dá um pulo também lá no Instagram, me segue por lá, é o mesmo nome do canal. E quando você fizer essas outras delícias, posta lá e me marca, que eu vou adorar botar os ceraçõezinhas. Vamos começar lembrando que os ingredientes, a quantidade e a informação nutricional, como você vai ficar aqui embaixo na descrição. E se você adora ideias diferentes, com menos carboidratos para o almoço, para o jantar, já deixa a sua curtida. E me conta, normalmente, em que horário você costuma consumir quiche, torta, empadão. Você faz mais de lanche, você faz mais, assim, de refeição, é um prato único que você faz para refeição, para complementar. Conta para mim aqui, que isso me inspira a trazer mais novidades para você. Então, o primeiro ingrediente dessa nossa massinha aqui, que eu vou começar fazendo a massinha, é o farelo de aveia, que acaba sendo uma opção mais interessante para a gente utilizar, justamente porque vai ter menos carboidrato líquido, por ter mais fibras na sua composição. Tem proteína, tem beta-glucana, aveia maravilhosa, inclusive, para o colesterol, para o trânsito intestinal. Então, uma excelente adição para o nosso dia a dia. Lembre-se que eu tenho vídeos aqui falando mais sobre a aveia. Vou acrescentar aqui um pouquinho de sal e vou dar uma misturada. Vou acrescentar aqui um pouco de azeite. Lembre-se que eu tenho vídeos aqui no canal falando mais de benefícios do azeite. E vou acrescentar aqui primeiro um ovo. Vamos dar uma misturada nisso tudo aqui, até formar o ponto que a gente quer. Lembre-se que eu também tenho vídeos aqui no canal falando mais do que acontece quando você come ovo todos os dias, se o ovo aumenta ou não o colesterol, e aí vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição. O melhor mesmo dessa massa é a gente botar a mão na massa, para ir vendo a textura que ela vai ficando. Então, eu vou envolver bem isso aqui. Ela tem que ficar uma massa, tipo massa de empadão mesmo, mas não pode ficar assim, super molhada, não é? Mas ela tem que unir e ainda não está unindo, então eu vou colocar outro ovo aqui agora, para dar o ponto que a gente precisa. Eu gosto de colocar os ovos separadamente, porque o farelo é muito seco, não é? Ele é muito esfarelento e quando a gente coloca o ovo todo de uma vez, parece que não vai dar o ponto. Então, eu prefiro colocar aos poucos, assim, para garantir que vai chegar no ponto que a gente precisa. Olha, já está outra massa agora, está vendo? Vamos esperar aqui. Apertar bem. E, olha, ela já está ficando, olha, uma massa que quando a gente junta, ela fica tipo uma massa de empada, não é? E quando a gente aperta, ela desfaz. Então, vou pegar aqui a minha assadeira, que está untada com um pouquinho de azeite, e aí eu vou começar a colocar essa massa aqui, como a gente colocaria uma massa para empadão mesmo, não é? Então, eu vou botar ela aqui e vou abaixando com a mão, até ficar mais fininha, não gosto dela muito, grossa não. Então, eu vou fazendo isso aqui, vou forrando, subir aqui do lado, como a gente faz para forrar mesmo uma massinha, uma assadeira com uma massinha. E aí, quando ela já estiver forradinha, eu volto aqui. Então, espera aí. Então, olha, eu terminei de colocar a massa aqui, levantei ela do lado, fui lavar a minha mão, não é? Para não ficar com a mão toda da suja aqui, vou levá-la para pré-assar, enquanto ela pré-assa lá no forno a 70 graus, eu faço o recheio que a gente ganha tempo, espera aí. Então, vamos fazer o nosso recheio aqui. Para começar, eu vou bater os ovos, só para furar mesmo a clara com a gema. E aí, eu não lembro se eu já falei, mas eu tenho vídeo aqui no canal falando o que acontece se você comer todos os dias e se o ovo aumenta ou não o colesterol, não é? Aí, eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição. Eu sempre gosto de temperar o ovo, porque quando o ovo está bem temperado, isso aqui é sal, tudo fica mais temperadinho por igual, e isso aqui é a primeira do reino, não é? Eu acho que vale mais a pena fazer assim, mas você faz aí do jeito que você está mais acostumado. Deixa eu só dar uma misturada boa aqui na clara com a gema. Vou botar aqui um pouco de ricota, essa é uma ricota fresca. Se você não encontrar aí na sua cidade, você pode usar queijo cottage, queijo branco desfiado, assim, não é? Pega aí, ele amassa com a mão mesmo, fica super bom, inclusive, eu tenho aqui no canal receita de queijo branco, fazendo queijo branco, aí eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. A gente tem que misturar isso bem aqui, até ficar um creme esbranquiçado, então eu vou misturar bem e aí eu já volto, tá? Espera aí. Vou misturar aqui agora a cebola. Lembre que a cebola tem muitos benefícios para a saúde, ela é ótima para a imunidade, ótima para o nosso intestino. Além de dar um sabor especial, eu tenho vídeo aqui no canal falando o que acontece se você comer cebola todos os dias e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Vamos misturar agora com a espátula, que acaba ficando mais fácil, para a gente envolver melhor. Cobrir todos os pedacinhos de cebola aqui com esse nosso creminho. E aí também vou colocar agora um pouco de mussarela light, raladinha, para dar um efeito mais puxa-puxa esse nosso recheio. O recheio é só isso, gente. Então agora eu vou pegar lá a massa que estava pré-assando, você lembra, não é? No nosso forno, e aí eu vou colocar o recheio e a gente volta com o nosso preparado para lá. Vou pegar a massa e eu já volto, espera aí. Olha, então peguei a minha massa lá no forno, foram uns 10 minutos mesmo para pré-assar, enquanto eu fazia o nosso recheio aqui. Então agora a gente coloca uma coisa na outra, e aí quando você fizer essa delícia, lembra de me marcá-la no Instagram, eu vou adorar ver como ficou, vou adorar colocar os coraçõezinhos, então me marca, que eu adoro ver lá. Então a gente vai distribuir bem esse recheio aqui agora na massa, não é? E por cima, depois, para dar uma decorada e trazer ainda mais sabor, eu vou colocar um outro detalhezinho aqui. Deixa eu só espalhar bem aqui o nosso recheio. Olha, gente, está bem recheada, hein? Vou baixar a cebola aqui para ela cozinhar meio que por igual. E aí agora aqui por cima, eu gosto de colocar mais uns verdinhos. Eu optei por colocar aqui agora a cebolinha, mas se você quiser usar salsinha, coentro... Orégano... Vê o que que você prefere aí, pode colocar, está bom? Depois eu vou levar isso aqui lá para assar de novo no forno, porque não está ligado lá, nem te liguei, a 180 graus. E aí, na volta eu te falo quanto tempo levou tudo, no geral, e aí corta um pedacinho. Espera aí que eu já volto. Olha, gente, mais ou menos uns 30, 35 minutinhos para essa delícia ficar pronta. Está um pouquinho quente, eu vou botar ela aqui e vou cortar um pedacinho. Vem aqui comigo. Eu vou cortar então agora um pedacinho, vou cortar um pedaço grande aqui, né, para a gente ver melhor como ela fica. Faz aí na sua casa, que você vai adorar com certeza, como tem essas reentrâncias aqui na minha forma, eu faço com cuidado para não ficar muito quebrada. Eu não queria que ela ficasse trincada, sabe? Tomara que fique bonitinha. Deixa eu levantar aqui. Olha, gente, que lindo! Eu vou cortar aqui um pedaço para você ver como é que fica o recheio e tudo mais. É... E lembra, não é? Que eu fiz aqui uma sugestão vegetariana, mas se você quiser, você pode fazer com frango desfiado, com atum, com carne moída. Me conta com o que que você faria essa delícia, que eu vou adorar ver seu comentário. Olha isso, gente! Hum... Me conta aqui embaixo, então, essa ideia que eu vou adorar ver seu comentário. Lembre-se de dar uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilhe, quem vai gostar, quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu quero aqui com o canal. E dá uma olhada na minha playlist de tortas, quichas e empadões, que você vai amar. Hum... Gente, esse recheio está maravilhoso. Faz aí que você vai amar, com certeza. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum... Tchau, tchau! Tchau, tchau!